E aí, adoradores YouTube, estamos de volta aqui nessa série de Mega Man X4 Vamos escolher mais uma fase aqui pra gente continuar a nossa série Eu acho que eu vou aqui nessa segunda aqui, que é o Cyberspace, né? Isso Então, bora lá Vamos lá então Como é que dá o golpe aqui, mano? Não, não Deixa pra lá Hurry up O que eu tenho que fazer aqui? Fugir? Você tá pedindo pra correr, opa Tá pedindo pra correr, vamos correr Hurry up Pô Sei lá o que isso significa, mas vamos ver Funkear Ah, tá Acho que dependendo do meu desempenho na fase Eu Opa Tomei Acho que eu devo ganhar algum item depois que encerrar, sei lá Alguma coisa desse gênero Mas eu não posso ficar tomando dano assim igual eu tô tomando Tô vacilando demais Tô correndo e não tô prestando atenção no que eu tô fazendo Então já acabou a fase também Funkear do mesmo jeito Não sei qual que é o critério, o que que eles avaliam Se é corrida, se é dano, se... Se é ataque que eu dou, enfim Vamos avançar É Já tá pra morrer Já Tô Tomei o nome de Rambo Avançando Nem aí com nada Oh, é pro outro lado filho Não, chega pra lá Ah É, vou morrer Se eu chegar assim no chefe não vai dar muito certo não Vou tomar um crit e vou morrer Ainda bem que eu tô com duas vidas, né Se não, teria que voltar tudo de novo Vai jogar, né Morri Hum Beleza Nossa, volta tudo do lado no começo da fase Ah tá, só dessa área Menos um Beleza Vamos aqui na moral Eu esqueço que tem esses bichos no portal lá De novo Foi Foi, beleza Foi 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 Nice Toma Isso É Beleza Show Vamos avançar Por que eu voltei? Ah, tá Achei que ia ter alguma coisa ali Mas não teve Achei que ia ter alguma coisa ali Mas não teve Achei que tá acabando a fase, né Tem caminho pra cá Ah, aqui eu tô voltando A fase me iludiu duas vezes, mano Achando que tinha sequência, passar em secreta Tinha nada Rank A também Não sei se esse é o máximo Ou se tem um S Mas enfim Área 2 Ué, virou a fase Não dá pra passar Não Então tem que apertar aqui Então Ah, tá Foi O botãozinho inverte a fase, né Deixa de ponto cabeça Ou Normal Beleza Vamos avançando É pra lá Sou muito afoito, meu Tem que jogar esse jogo na moral Como é que é desse aqui? Só tomando dano, né Galera Esse aí também Ah, é pra cá, é pro outro lado Ó o vacilo, ó o vacilo Beleza Vacil Tá Acho que não é isso Ou é? Acho que tem que quebrar aqui, né Tem que voltar, todo jeito Cadê o botãozinho? Aqui Ah, agora foi Beleza Vamos pro boss, então Pelo menos a metade da vida Acho que eu vou apanhar um pouquinho Sinto o cheiro de morte Vamos ver, vamos ver Estou impressionado que você chegou tão longe Você não pode me derrotar Se prepare Tá bom então Vamos ver Vamos ver Quem vai rir por último Nossa, também O cara spawna em cima da gente, mano Vou rir Vamos lá Toma essa Ele é malandro, ele spawna quase em cima da gente A gente tomou dano, olha lá Tem que ficar ligado na hora que ele spawna e dá uma mandadinha Senão a gente toma dano E aí Agora foi Acho que a mãe é essa Ficar ligado onde ele spawna e atacar Parece contra-atacar, né Já foi metade da vida dele Ah, tá fácil Só pegar essa mãe que derrota ele facinho Foi também Acho que só mais uma ou mais duas Já era É, até que foi fácil Depois que pega a mãe que ele spawna em cima de você Tranquilinho, tranquilinho Apesar de ter morrido, né Mas tava com pouca vida também Se não tivesse com a vida cheia, acho que eu matava ele de primeiro Essa é a referência Estrela da Morte aí no fundo da fase, hein Hakuhoa Hakuhoa Ok E então é isso, galera A gente fica por aqui Espero que tenham curtido o episódio de hoje Opa Tem uma mensagem Reply Force Zero, eu estarei no memorial Esteja lá Não vá Zero Não lute contra ele Agora é um orgulho pessoal Iris Não posso mais, né Segurar isso Devo ir Uma animaçãozinha Show Colonel O que? Estou despoenado em você, Colonel O que você está fazendo? Não está tão tarde Stoppa a cootera agora Não Não Se essa é a sua decisão Prepare-se Estarei Estarei, por favor Brother, por favor, não lembra? Zero salvou a minha vida Muito bem, então Eu vou expor a sua vida por agora Mas na próxima vez, não haverá desculpas Zero, por favor, não lutem com meu brother Se você fizer, eu tenho medo que um de vocês pode acabar Alguém deve parar o Repliforce Zero! Se segurar, ou seja, ia rolar morte Então é isso, galera, a gente ficou por aqui Espero que tenham curtido o episódio de hoje Deixem seu like aí, compartilhem e comentem O feedback de vocês é muito importante Quem não for inscrito, se inscrevam e nos sigam nas redes sociais E, claro, assistem o sininho aí embaixo para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Cuidem-se bem, forte abraço E até a próxima! Fui!